O que é o Senhor? A verdade de Jesus não tem idade, ser missionário na caridade Ser Vicentino não tem idade, ser missionário na caridade Na caridade Chega, chega, chega de engano, perceba o cotidiano É mais do que você imagina, e nem se importar com aqueles que estão lá Mas ser que a cristão é se comprometer, emprestar seu coração em gestos e fazer o bem Ir além do dizer e falar Ir além do dizer e falar Servindo na igreja e ser igreja neste mundo Sendo sal e luz pra todo mundo que perderam a esperança Mas existe uma nação que tem sede de mudança E esses são missionários na caridade Não tem idade, você também faz parte do identidade Nação, missão, revolução E a mudança começa dentro do nosso coração Todos os dias, internet, várias ligações Mensagens Facebook e as nossas relações humanas Como fica, como ficará de fé Ir além é pensar e agir como Jesus no lava-pés Que esse é discípulo meu Então desça na humildade e sirva, entendeu? Esse é o maior poder e não podemos perder tempo O amor, revolução dos tempos O amor, revolução dos tempos Lava-pés do cotidiano Seres humanos O amor, revolução dos tempos Lava-pés do cotidiano Seres humanos É um desafio sim, mas eu me arrisco O maior poder é o serviço Já disse o Papa Francisco Ser que Jesus não tem idade Ser missionário na caridade Ser Vicentino não tem idade Então, ser missionário na caridade Ser missionário na caridade Ser Vicentino não tem idade Ser missionário na caridade Ser missionário na caridade Sempre sentido não tem idade Ser missionário na caridade Na caridade A caridade A caridade A caridade A caridade A caridade Qual pessoa seca As folhas secas Devo seco em meu coração Voltou no chego Mil folhas Mas a esperança A esperança E até voar Subirei apoiado em ti Este vento Este vento sopra sempre Cada vez mais forte Nos faz expandir Novos horizontes Nascem leste, oeste e norte Isso é o que há de ver Isso é o que há de ver Isso é o que há de ver Provou-nos o tempo O que há de ver O que há de ver A cor de ver A cor de ver A cor de ver E nunca perece Que já se prepara Para a nova estação Esperança sempre viva, vida sempre nova, nos faz decrescer Surgem muitos galhos, velhos galhos, caem nova chance de viver Cair, levantar, errer e recomeçar Este vento sopra sempre, cada vez mais forte, nos faz expandir Novos horizontes nascem, leste, oeste, norte, sul e o cá de vir Provou-nos o fim, provou-nos o tempo Vincada no chão, permanece a raiz A árvore desce e nunca perece E já se prepara para a nova estação Para a nova estação Para a nova estação Para a nova estação E já se prepara para a nova estação A árvore desce e nunca perece E já se prepara para a nova estação Obrigado.